Qual é a diferença entre tom e semitom? Bora lá aprender mais um conceito básico da música. Fala, violeira! Fala, violeiro! O conceito básico que a gente vai trabalhar aqui hoje sobre tom e semitom é fundamental na sua prática com o violão. Você precisa entender isso. Então vamos lá, o que são os tons e os semitons? Nada mais do que uma nomenclatura de intervalo, ou seja, um tom e um semitom representam uma distância que a gente usa para quê? A gente usa para medir o intervalo, a distância entre as notas, entre os acordes. Exemplo, quando você sai de sua casa para ir na padaria, não tem uma distância, 100 metros, 200, 300, Ok, essa distância não é medida? No violão, quando você vai de um dó para um ré, existe uma distância. E essa distância é medida através do tom, do semitom, que são os intervalos. Então vamos lá, um semitom é quando você avança ou retrocede ou volta uma nota. Isso é o intervalo de semitom. Por exemplo, estou aqui no ré, avancei em meio tom, ou seja, eu avanço para a nota da frente, é ré sustenido. Se eu estou no ré e volto meio tom, eu volto para o ré bemol, que é igual ao do sustenido, a gente já conversou sobre isso. Mas, ou seja, no braço do violão, cada casa que você avança, de uma em uma, é um semitom, que é a mesma coisa de meio tom, lembra? Semitom é igual a meio tom, não esqueça. E um tom? Um tom são dois semitons juntos, ou seja, um tom equivale a duas notas. Ou seja, quando você está no ré e avança duas notas, olha, uma, duas. Essa nota que a gente achou, ela está a um tom de distância de ré, que no caso seria um mi. Se fosse voltando, voltaria duas notas. Então, no ré, voltou uma, duas. A gente teria voltado para o dó, e isso seria voltar um tom. Ou seja, não tem erro. O conceito de tom e semitom é bem simples. Um tom, duas notas, seja avançando ou voltando. Um semitom ou meio tom, uma nota, seja avançando ou seja voltando. No braço do violão, é ir de casa em casa. Um semitom é uma casa avançando ou voltando. Um tom são duas casas avançando ou duas casas voltando. Coloque isso em prática. Coloque no papel, comece a memorizar, comece a observar as distâncias de um tom e um semitom entre as notas, para que o conteúdo comece a ser mais absorvido por você, porque isso será colocado em prática em todos os assuntos ligados à teoria. Ou seja, é um conceito bem tranquilo, mas que é fundamental que você entenda. Então, deixa aqui o gostei, comente se você já conhecia o conceito ou não, e deixe as notificações ativadas, porque teremos mais vídeos com mais conteúdo para você. Conceito básico da música. Fala, violeira!